Polícia Militar realizou operações em comunidades do Rio. No Engenho da Rainha, houve intensa troca de tiros. Os traficantes chegaram a atirar contra a aeronave da Polícia Militar. O clima na região era de tensão. A reportagem é dele, do Homem Bala da Notícia, Jackson Silva. Pega no chão, cara! Pega no chão! Pega no chão! Foi assim que começou o dia no Engenho da Rainha, na zona norte do Rio. Moradores voltam no caminho e tentam se proteger do tiroteio. Essas duas mulheres buscam abrigo nesta barraca. Um dos policiais faz uma alerta para os moradores. Aí na parede aí, se abriga na parede aí, ó. Basta na parede. Basta na parede. Já são mais de duas horas de intenso confronto. Os policiais colocaram este veículo blindado como escudo para proteger os PMs. Enquanto isso, as viaturas circulam pela região. Agora, vem para mim, Alessandro, porque outros policiais militares avançaram por esta rua. E ali próximo do morro, os traficantes atiraram mais uma vez. A operação começou por volta das seis horas da manhã e a todo momento era possível ouvir o som de tiros. A ação aconteceu na comunidade do Flechal, no Engenho da Rainha. Os PMs entraram na favela para combater o roubo de carros e de cargas. Mas o tiroteio não parava. Um suspeito aparece no alto da comunidade em meio ao confronto. Na mata, um acampamento dos bandidos e um carro abandonado pelos criminosos. Foi preciso um aparato de guerra para combater os traficantes. Quatro veículos blindados ajudaram na ação com o apoio de um helicóptero. Segundo os policiais, os traficantes fugiram para o lobo da Fazendinha, no complexo do Alemão, que faz divisa com a comunidade Flechal. Quem mora na região faz o que pode para sobreviver a rotina de confrontos. Mais um dia de confrontos, as pessoas fazem o que podem para se proteger, né, senhor? É verdade. Difícil. Difícil. Ali virou uma praça de guerra, né? Era tiro para tudo quanto é lado. Eu tenho vários amigos ali no Engenho da Rainha, não vou expô-los aqui, mas vários deles me ligaram e falaram, Caio, é muito tiro, a gente está com medo aqui. Claro que a ação da polícia é importante, mas a bandidagem ali está com armamento pesado. E até tentando atacar também a aeronave da própria polícia militar. Eu vou voltar ao local ao vivo com ele, o homem da notícia, o homem bala, Jackson Silva, porque o Jackson Silva sempre tem muitas informações, está seguro o colete, atrás dele ali, o blindado da polícia militar. Isso é muito importante, né, Jackson? Porque a gente sempre tem local muito perigoso, tiros disparados, a gente não sabe em que instante o bandido pode vir para a pista para tentar fazer qualquer tipo de violência, e é nesse momento que a polícia precisa estar aí. Agora, que eles chegaram a atirar contra a aeronave da polícia militar, isso também chamou a atenção, Jackson Silva. É com você. Clima de terror, clima de guerra, Caio. Boa tarde mais uma vez. Agora, o clima é de aparente tranquilidade. Mesmo assim, a polícia militar manteve esse vítulo blindado nesse ponto estratégico. Ele serve como escudo para os PMs. Para quem está assistindo a SBT Rio, estamos na principal rua da região, Adhemar Bibiano. Agora, vem para mim, Alessandro Freitas. Tudo começou às seis horas da manhã, quando o helicóptero sobrevoou a comunidade. Logo ali na frente, os traficantes atiraram contra o helicóptero. Enquanto isso, homens do BOP avançavam em direção aos esconderijos dos bandidos. E lá em cima, a situação ficou ainda pior. Agora, vem para mim. A gente consegue ver mais uma viatura da polícia militar. Acaba de chegar a todo momento. Mais policiais militares chegam para reforçar o patrulhamento. Agora, vem para mim, Alessandro Freitas. Caio, pela manhã, a gente gravou tudo, o cenário de guerra, tá? Os moradores correram por essa rua. Duas mulheres tentavam se proteger. O policial alertou. Se esconde atrás daquele muro. Elas ficaram abaixadas. Outras se jogaram no chão para se proteger das balas. Agora, vem para mim, Alessandro Freitas. Olha só. Ali na frente, está o morro da fazendinha, que faz divisa com essa favela. Lá, os traficantes correram para se proteger e os policiais cercaram. E a situação ficou ainda pior. Durante o confronto, o helicóptero sobrevoava a região. Os traficantes queriam derrubar o helicóptero, mas ele era blindado, é blindado. Então, portanto, não conseguiu derrubar. Mas vale lembrar que há 15 dias, o helicóptero sobrevoou aqui essa mesma região, essa mesma favela, tá? E um dos helicópteros, aquele azul da PM, ele foi atingido. Portanto, ele teve que sair da comunidade. Ou seja, é uma comunidade extremamente perigosa. Os traficantes usam armamento pesado, usam pistolas, usam fuzis, metralhadoras. Portanto, aqui é uma situação bastante difícil, Caio. Agora, só mostrando aqui, vem para mim, Alessandro, por favor. Para ter uma base, mais ou menos, quem está assistindo a CBT Rio, olha só. Durante o confronto, atingiu esse bar daqui. A gente pode ver as marcas de tiros por toda parte. Olha só, o tiroteio de fuzil atingiu essa parede que foi construída para blindar esse bar, tá? E aqui, ó, mais marcas de tiros do passado, que eles construíram essa parede. Mas a gente pode ver, ó, o cenário de terror. E ainda assim, Caio, a gente pode ver ali, ó, os moradores continuam, continuam almoçando, porque já estão acostumados com esses cenários de guerra. Agora, olha só, Caio, você pode ver, é uma comunidade que faz parte do Engenho da Rainha, mas divide com o complexo do Alemão. Ou seja, os bandidos conseguem escapar pela mata e acessar outras comunidades. Eu volto com você, Caio Alex. Olha só, Jackson Silva, eu conheço muito essa localidade aí. Tenho grandes amigos, o Nelson do Vasco, o Carlinhos Mestre Cuca, também o Chicão da Auto Center, bem onde você está, porque eu comia carne assada aí. Pode perguntar aí, nesse localzinho aí, nesse localzinho azul. Fala com a tia, o Caio Alex sentava aqui na época da Rádio Tupi para fazer pesquisa e para comer carne assada aqui, eu estava ali. E essa região sempre foi muito violenta. Infelizmente, agora, Marcelo Carregosa, a polícia precisa operar, porque a gente tem ali toda a região por parte de trás do complexo alemão e é rota de fuga ali também. E se tem ação da polícia, claro, a gente também pode evitar que a criminalidade possa fugir numa ação como essa, a gente prende a bandidagem. Exatamente, e ali é uma área complicada, porque você tem duas facções ali guerreando, uma na frente da outra, praticamente, ou seja... Quais facções? Você tem duas facções de tráfico de drogas, entre favelas, uma do lado da outra. Espera aí, é a região da rainha, perdão, achei que era a serrinha. Mas assim, e você tem a questão do crime organizado se utilizar dos locais para se utilizar do roubo, roubo de carga, roubo de veículo, roubo de rua e se esconder, ou seja, se proteger dentro de comunidade. E aí, uma coisa que é muito importante, porque a importância que você viu, teve o helicóptero da PM atingido por disparo. Não, na verdade, nem foi atingido. Eles tentaram atingir o helicóptero, porque a polícia mandou nota para a gente, dizendo que a aeronave não tinha sido atingida. Até o pessoal lá, o Jackson Silva, tinha esse rumor de que teria acontecido, a polícia desmentiu. Entendeu? Mas, nessa hora, né, enfim, eles podem estar dando informação que eles querem. E existe uma coisa que é importante entender, que está justamente ligado, não só ao nosso cotidiano, mas à própria teoria do desenvolvimento histórico do Estado. Quando o Estado, ou seja, através da sua força pública, que seria os órgãos que executam, de forma, com autorização legal, dentro de uma racionalidade, razoabilidade, a violência autorizada pelo Estado, que seriam as polícias internamente, ela nunca pode equiparar com a força do criminoso. Ou seja, você nunca pode estar numa situação de igual para igual. Então, quando a polícia vai atuar, ela sempre tem que atuar de uma forma que ela tem uma força muito superior. E isso faz com que o próprio criminoso tenha um caráter dissuasório. Ou seja, ele veja que não existe uma competição. Ele não pode se equiparar. Então, a presença do helicóptero é muito importante, não só do ponto de vista estratégico, ou seja, de você ter uma... O helicóptero, ele te passa informação melhor, porque ele tem uma visão de cima do que está acontecendo. Ele é uma proteção para os policiais que estão embaixo, porque caso eles fiquem encurralados, o helicóptero consegue fazer com que o confronto diminua de tempo para os policiais também não ficarem com risco, não só de vida, mas com risco também de dano colateral. Porque na hora que o policial fica encurralado, você tem o aumento dos disparos dos policiais que estão encurralados e o aumento da adrenalina deles, e também a questão de suas horas. Ou seja, você tem um helicóptero que mostra uma força que o Estado exerce muito maior do que dos criminosos. Então, a presença do helicóptero, por mais... Assim, só aqui você cria polêmica, sabe? A gente vê aqui no Rio de Janeiro polêmica em relação à utilização de helicóptero para a polícia, que é um absurdo, é um absurdo. É completamente lógico. Então, em operações como essas, a gente acaba precisando do apoio aéreo porque é importante para auxiliar todo mundo que está ali, não só a polícia militar, como a polícia civil. Você tem imagem aqui do meu lado, ele mostrando o local, às vezes é difícil acesso, tem um blindado ali, um blindado do lado aí, onde Jackson Silva estava. Adhemar Bebeano, eu conheço muito bem, por passar sempre por ela. Agora, essa é a imagem que eu queria. A Casa Mata no alto do morro. Olha isso aí. Imagens feitas por nossas equipes e tem uma delas que mostra, vai ser em seguida ali, tem um homem passando, pode ser, aparentemente seria um criminoso lá no alto do morro, estava naquela Casa Mata, de repente pode ser criminoso, que estava lá tomando conta da ação da polícia. Eu vou chamar o Jackson Silva novamente. Jackson, eu acho que a gente falou, o Carregosa acabou de dizer agora aqui, é importante, muito importante, a presença das aeronaves para poder ajudar nessa parte de quem está na parte de baixo ali, desse combate, porque é difícil. Você, como homem, bala da notícias, fazendo tiroteio todos os dias, eu que frequentemente vou para tiroteio, eu sei como isso funciona, onde a gente tem que estar, tem que estar abrigado. A população, às vezes a gente está na comunidade, a pessoa vem andando sem se preocupar de que pode ser vítima de bala perdida. Você falava que o clima aí já parece tranquilidade, mas é uma tranquilidade que o barril de pólvora pode pegar fogo a qualquer momento. Não é assim, Jackson? Exatamente, Caio. Esse é o cenário de qualquer comunidade do Rio de Janeiro. É importantíssimo a atuação do helicóptero. Sem ele, é impossível fazer operação aqui. Agora, mostra para mim, por favor, esse acampamento, esse alojamento, você falou, ele fica exatamente ali, tá? Naquele morro de lá. A gente gravou a imagem com um suspeito bem próximo dele. Depois, homens do BOP foram na direção dessa base, dos traficantes, e vários carros abandonados. Por quê? A gente observa ali, quem está assistindo esse beterrio, tem uma ruazinha. Essa rua dá acesso ao Morro do Juramento, ao Juramentinho e outras comunidades também, inclusive, ao Complexo do Alemão. Só complementando a observação do doutor Marcelo Carregosa, quando o helicóptero sobrevoou a região, isso foi há 15 dias, aquele azul da Polícia Militar, os traficantes atiraram contra esse helicóptero. Esse helicóptero, há 15 dias, foi atingido e teve que sair daqui da operação. Hoje, durante essa operação do BOP, foi um helicóptero blindado. Os traficantes atiraram contra o helicóptero, mas esse helicóptero conseguiu sobrevoar a região e não foi atingido. Mas vale ressaltar que os traficantes sempre atiram no helicóptero para evitar que ele sobrevoa a região, para não encontrar o esconderijo deles. Enquanto isso, o policial do BOP, ele seguiu em direção ao esconderijo dos bandidos e lá em cima a situação ficou ainda pior. Agora, Caio, aqui na direção, mostra ali, por favor, eles seguiu em direção ao Morro do Juramentinho, só confirmando, Morro do Juramentinho que fica em Vicente de Carvalho, porque os traficantes também seguiram daqui em direção a esse morro que também é dominado pelo Comando Vermelho. Caio, eu volto com você. É aquela situação, né, Jackson, a gente precisa que as nossas polícias possam fazer só a mulher correndo na rua aí, que é o medo. Aí você tem aí, tem a questão do sobe-som de tiros, do tiro que apavora, o tiro que amedronta, o tiro que faz com que a gente não consiga sair de casa, o morador falou, vou passar ali, o cara dá marcha ré no carro, né, vendo vários carros da polícia passando no local, sabendo que a região não está tão segura assim. até porque, carregosa, a bala, não é nem perdida, achada, né, ela não bate na porta e fala, estou chegando, ela atinge, mata e traz o caos para essas regiões. Exatamente, e a quantidade de disparos que é dado, porque para a bala acertar é porque está sendo dado muito disparo, né, e aí é a importância justamente também do helicóptero na redução de disparos que é dado pela polícia, porque o helicóptero ele reduz o confronto, eu estava até conversando agora enquanto estava a matéria com o Caio, o helicóptero tem várias funções dentro de uma operação e uma das funções é justamente assustar, falei com o Caio, já fez a operação, já acompanhou a operação com o helicóptero, quando o helicóptero chega, ninguém fica perto, porque é uma coisa que assusta, né, que a gente vai falar de suazão, de suazão, no bom português, fácil de entender, é assustar, e esse objetivo é, você assusta os criminosos, quando você assusta os criminosos, você faz eles fugirem ou se esconderem, ou seja, você reduz o confronto, só que aqui a gente inverte a lógica, o criminoso atirando, ninguém se assusta com ele, pelo contrário, justamente de dissimular o criminoso a confrontar a polícia, ou seja, de fazer o criminoso evitar o confronto, aí você fala, não, o problema é o helicóptero, não é o helicóptero, a função do helicóptero é justamente essa redução, como a função dos blindados, também, além de proteção do policial e você conseguir entrar, então todos esses equipamentos, numa realidade, no mundo perfeito, não eram para ser usados, mas a gente aqui é Rio de Janeiro, aqui a gente tem criminoso que está com armamento de guerra, se eu deixar o policial entrar, o policial está entrando com fuzil, mas o criminoso tem fuzil, então tem que ter o equipamento que mostre que eu tenho uma superioridade em relação ao criminoso, então é blindado de helicóptero. E isso, claro, é muito importante ser utilizado.